Terminou, irmão? É, é parceirinha, terminou. Manchester City 4, Fluminense, ó. Fluminense nada, Fluminense zero, irmão, zero. É, essa parada. Bigode, o que você tá falando? O que você tá falando do Fluminense, da final do Mundial da FIFA esse ano, né? Aqui no canal da Amo Vasco TV. Irmão, tem que falar, tem que falar. Final de campeonato importante, tava o Fluminense, um rival do Vasco no Rio de Janeiro, né? Vou falar porque a torcida do Fluminense, a torcida do Vasco não. Mas a torcida do Fluminense tava falando, ah, se o Fluminense for campeão do mundo, o Fluminense vai ficar maior que o Vasco. Pô, irmão, como que o Fluminense vai ser maior que o Vasco? Como? O Fluminense ganhou o primeiro título internacional, primeiro, primeiro. Esse ano, cara. Primeiro. Esse ano. A Libertadores. E ganhou, ó. Ufa. Foi sofrido. Ufa. Foi sofrido. Foi sofrido. Pegou um Boca Juniors morto na final. Um Boca Juniors que não ganhou de ninguém até chegar na final. Foi empatando com todo mundo. Se garantindo nos pênaltis com o goleiro Romero. E mesmo assim, em final, foi um sufoco danado. Ganhou na prorrogação. Se classificou pra final, sabe-se lá como. Porque o Internacional de Porto Alegre quis, ó, toma Fluminense. Ó, não quero não, já ganhei duas Libertadores. Toma Fluminense, vai pra final. O Internacional brincou de perder gol contra o Fluminense. Fluminense no Maracanã, no jogo de ida. E também no jogo de volta. Pô, caiu no colo do Fluminense, irmão. Pra ganhar Libertadores. Pô, caiu no colo. Pô, que tá caindo no colo, vou ganhar. Tá caindo aqui no meu colo, vou ganhar. Né? E aí, fica essa discussão dos tricolores, tá? Ah, porque o Nense... Porque o Nense... Se ganhar o Mundial, vai ser maior que o Vasco, irmão. Nunca, cara. Nunca. Vasco, lá em 48, já tinha ganhado a primeira Libertadores. Primeiro campeonato sul-americano. Que depois virou Libertadores. Ganhou outra em 98. Ganhou Mercosul em 2000. Pô, maior que o Vasco como, irmão. Como? Vasco tem torcedor espalhado em todo o território nacional. Pô, Fluminense, irmão. Tem torcedor no Rio, olhe lá. Gatos pingados em alguns lugares do Brasil. Pô, irmão, quer levantar essa discussão? Faz comigo não, pô. Faz comigo não. Faz comigo não, tá? Não faz isso não, tá? Não faz isso não. Agora, Fluminense tem que agradecer pelo ano. Porque foi um ano, pô, irmão, pro Tricolor. Ano vitorioso. Ganhou Libertadores pela primeira vez. Primeiro título internacional, tá? Tem um garoto lá, o John Kennedy, que joga pra caramba. Garoto é um monstro. Joga pra caramba. Inclusive, classificou o Fluminense pra final da Libertadores. Depois, ganhou a Libertadores pro Fluminense. Pô, tem que dar graça a Deus, irmão. Dá graça a Deus. Agora, maior que o Vasco, esquece. Maior que o Fluminense, maior que o Vasco, esquece, maluco. Esquece, tá? Esquece. Ó, informações do nosso gigante da colina. É o seguinte. Alex Teixeira, que deixou o Vasco, pode estar a caminho do Vitória da Bahia. Aliás, Vitória da Bahia tá de olho em um monte de jogador do Vasco, né? Alex Teixeira, Gabriel Dias, o lateral direito, e também o goleiro Raus. Os três podem ter, ó, destino rumo à Bahia. Vitória da Bahia, que foi o campeão brasileiro da Série B esse ano, né? Veio pra Série A e tá de olho em alguns jogadores do Vasco. Volante Souza, irmão, ó. Tá ficando distante, né? Ele tava doido pra voltar pro Vasco, final de carreira. Já tinha acertado tudo com o Paulo Brax, mas Paulo Brax foi pra rua. Entrou o Alex, o Alexandre Matos. E não tem negociação de nada, ninguém procurou o Souza. E agora ele recebe uma proposta da Turquia. Então, futebol turco, tá? Souza, Volante Souza. Queria o Volante Souza? Ah, irmão, esquece, esquece, porque ele já tá indo para o futebol turco. Com relação à negociação envolvendo o Vasco e Atlético Mineiro, com relação ao Paulo Henrique, lateral direito. O Vasco já abriu negociação, tá? Já demonstrou interesse pro Atlético Mineiro de que quer ficar com o jogador, quer ficar com o Paulo Henrique. Que, irmão, pô, aquela lateral direita ali jogou pomita. Mal pra caramba. Foi bem no Carioca, né? Mas no Brasileirão, mal pra caramba, tá? Importante falar isso. Muito mal o pomita. Depois entrou o Robson Bambu. Pô, irmão, era brincadeira, tá? Era brincadeira, ajudava ali e tal, na bola aérea. Mas com a bola no chão, nossa senhora, era desesperador, maluco. Desesperador o Robson Bambu com a bola no chão. E aí entrou o Paulo Henrique, deu conta do recado, foi muito bem. E aí eu lembro só duas coisas que o Paulo Henrique fez. Só, né? Fez o gol contra o Botafogo, 1x0, vitória em São Januário, tá? Que deu três pontos ao Vasco. E o outro é a assistência pro gol que fez o Vasco escapar do rebaixamento, né? Jogadaça do Paulo Henrique pela direita. Colocou na área. Serginho, ó. Testou. Guardou. Gol do Vasco. O Vasco fica na Série A e a gente espera, né? Repito, a gente espera que esse ano o Vasco brigue por coisas maiores. Não dá pra ficar assistindo os rivais, né, cara? Pô, vai ficar assistindo o Flamengo ganhar coisa. Vai ficar assistindo o Fluminense ganhar coisa. Pô, não dá, né, irmão? Não dá, cara. Não dá de jeito nenhum. O Vasco precisa voltar a competir. Voltando a falar de Fluminense. Cara, o Fluminense não ganhou nem do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ah, tô falando do Vasco. Tô falando, sabe? Porque o time do Vasco, o elenco do Vasco, foi montado, ó, irmão, nas coxas, de qualquer jeito, maluco. Foi montado de qualquer jeito. De qualquer jeito. Foi montado aí na... Pra esse ano, pelo Paulo Brax, pela 777. Tá? E mesmo assim, 4x2 Vasco no segundo turno. E no primeiro turno, foi 1x1. Claro, foi uma pressão danada, o treinador ainda era, o Barbieri, Fluminense amassando a gente. Foi um jogo até difícil de assistir, né? Joguinho difícil de assistir, ruim de assistir. Barbieri se defendendo o tempo todo. Conseguiu se defender 1x1. Pô, irmão. Pô, irmão. Aí os caras ganham uma libertadora. Ganham título internacional uma vez na vida. Ah, o Fluminense tá caminhando a ser maior que o Vasco, irmão. Ó, tricolores. Menos, menos, menos. Falta muito nessa caminhada de vocês. E vou falar uma coisa. Não é pra vocês ficarem chateados, não, tá? Nunca serão! Nunca serão! Nunca, nunca serão, tá? Queria que vocês deixassem aqui o recadinho pro Fluminense. É essa parada. Manchester City 4, Fluminense 0. Assistiu o jogo? Dê seu recadinho aqui pros tricolores, ó. Tô indo nessa. Valeu! Saudação de vascaínas!